Seja bem-vindo ao Targino Outlet, marcas renomadas como Calvin Klein, Dulce Gabbana, Tommy Heifiger, Polo Play, com aquele preço diferenciado que você só encontra aqui. Vamos conhecer a loja? Confira a partir de agora! Seja bem-vindo! Para começar, moda masculina! Moda feminina! Targino Outlet Targino Outlet, tem moda plus size com os tamanhos, até o G4, você encontra aqui também. E também moda infantil, os mais lindos modelos você encontra aqui também, com ótimos preços também. Targino Outlet, não esqueça esse nome! Targino Outlet, não esqueça esse nome! Perfumes Bonés Calçados, os mais lindos! Relógios e muito mais! Targino Outlet Targino Outlet Olá pessoal, eu sou o Targino, aqui da Targino Outlet. Quero estar aproveitando essa oportunidade para estar chamando você para conhecer a nossa loja, conhecer o nosso espaço que está bem legal, está diferenciado, marcas renomadas, conceituadas, como o Nike, Dodi Gabbana, Calvin Klein, Tommy Heinfeiger, Polo Play, Ausklin. Venha conhecer esse espaço aqui, as novidades que a gente vem lançando, venha fazer parte dessa família e conto com você! Obrigado pessoal! Tchau! 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 Tchau!